A movimentação do Instituto Médico Legal da cidade de Arapiraca das últimas 24 horas Três corpos foram transladados para as geladeiras frias do Instituto Médico Legal Josias Francisco Rodrigues, 47 anos, procedente da rua Nossa Senhora do Rosário Bairro Brasília e Arapiraca, causa da morte indeterminada O Valmir de Jesus, tinha 54 anos, procedente do Hospital do Alto Sertão de Alagoas, cidade de Delmiro Gouveia Causa da morte e acidente de trânsito E o Maxon Porto de Oliveira, procedente da L110, zona rural de Coité do Noia Causa da morte e também acidente de trânsito Portanto, três corpos que deram entrada no Instituto Médico Legal da cidade de Arapiraca Nessas últimas 24 horas Retorno aos estúdios